Osneiros! Estou eu aqui de volta para mais um quadro boletim! Mas antes de qualquer coisa, aqueles recadinhos básicos, hein? Se inscreva no canal, é muito fácil para a gente poder crescer e continuar mandando conteúdos relevantes para vocês. Ativem o sininho aqui do lado para vocês receberem todas as notificações possíveis e imagináveis de todos os vídeos que a gente posta no canal. Compartilhe esse link para tudo quanto é lado. Face, Twitter, Instagram, WhatsApp, para todo mundo. E nos siga! Nos siga na rede social, comente aqui embaixo também, que a gente gosta de querer saber o que vocês estão achando dos vídeos. Vamos falar dela! O meu sonho de ser feliz! Vem de lá, sou imperatriz! Sou não! Mas vamos falar da equipe da Imperatriz Leopoldinense para o ano de 2023. Afinal de contas, o carnaval logo, logo está aí, tá, gente? Piscou, chegou! E a Imperatriz Leopoldinense está armando uma equipe, ó... Cheirinha de lamber os beiços. Vocês não acham, não? Eu acho, pelo menos. Mas vamos lá, vamos começar falando da contratação do Marcelo Misaelides para a comissão de frente da Imperatriz. Misaelides que ficou um tempo aí na Beija-Flor. Ele também fez trabalhos em outras escolas, Salgueiro, Vila, Tiju. É um coreógrafo consagrado, né? Um coreógrafo aclamado e que foi lá para a Imperatriz Leopoldinense se renovar. Que eu acho que é isso que ele está precisando, viu? Apesar de eu gostar do trabalho dele, mais antigamente. Eu acho que na Beija-Flor ele andou meio que pisando na bola, apesar das notas. Eu acho que na Imperatriz Leopoldinense vai ser bom para ele. Dar uma renovada, novos ares. Parar de ficar só no conceito, viu? Jalides. Parar de ficar levando trambolho, umas coisas pretas, do nada, soturna. Não, agora você está na Imperatriz Leopoldinense. É outra vibe. Eu acho que ele deve saber disso. Eu espero que ele volte aos áureos tempos dele. Porque, como eu falei para vocês, ele é competente. E ele tem muito talento para poder fazer uma comissão de frente 50 pontos. Ótimo ele ter ido para a Imperatriz. E que ele seja feliz e faça um ótimo trabalho. Mas é aquilo que eu falei. Vamos olhar a estética dessa comissão. Porque isso é importante. Ainda mais na Imperatriz, que é uma escola mais clássica, né? Agora vamos falar de quem? Vamos falar do intérprete. Chegou aí um cara novo, que está começando no samba. E a Imperatriz Leopoldinense resolveu captar para ela. Que é o Pitty Menezes. Eu acho esse nome ótimo, viu? Pitty. Olha tudo. Ele é novo. Ele estava lá na PP, né? Para esse carnaval de 2022 que passou. Foi muito bem. Muito elogiado. E a Imperatriz Leopoldinense foi lá e... Ele pode fazer uma bela carreira na escola, viu? Pode fazer. Porque ele é competente. Ele canta bem. Eu acho ele animado. Eu acho que ele puxou bem. O samba da PP, que era muito bom, inclusive. Diga-se de passagem. E eu acho que ele pode fazer um casamento, um entrosamento muito bom com a Imperatriz Leopoldinense. Depende também do samba enredo que a escola vai escolher, né? Isso daí já é um papo para uma outra hora. Agora vamos falar de quem? Casal de Mestre Sali Porta Bandeira. Quem está de volta? O Golden Boy. Eu fui pesquisar sobre ele e eu vi que ele tem esse apelidinho. Eu falei, nossa, o Menino de Ouro. Felipe Lemos está de volta. A coroa da Imperatriz Leopoldinense. É outro que, além de gato, é competente, né? Eu achei um absurdo tirarem pontos dele lá com a Denadir na Tijuca. Foi uma bela apresentação. E a Imperatriz também foi inteligente de trazer ele de volta. E para fazer par com quem? Com a Rafaela Theodoro. Dançar com ela de novo, né? Porque a Rafaela já está lá na Imperatriz desde 2011. E ele já dançou com ela há alguns anos. E eu acho que essa volta da dupla pode ser muito benéfica para esse quesito da Imperatriz Leopoldinense. Os dois têm um entrosamento. Ele é competente. Ela também. Então, é só colocar em prática aquilo que eles sabem fazer. Dançar, encantar, girar, lhalhalhalhar. Não é, gente? Ai, que ótimo. Agora vamos falar de quem? Ai, 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 ai. Leandrissis Leopoldinenses. Que a gente já teve a oportunidade de conhecer lá no Carnaval de 2020. Quando ele fez aquela reedição de lícias do lalá. Só dá lalá. É esse presente imortal. Lá, 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 lá. Me empolgo. Maravilhoso. A Imperatriz Leopoldinense, graças a Deus, está voltando a ser a Imperatriz que a gente conheceu lá atrás. Aquela escola clássica, nobre, está resgatando o DNA dela. Haja visto o que ela fez agora em 2022, que foi canetadíssimo, injustamente. E com o Leandro Vieira, acho a cara. Até porque ele também já trabalhou na escola anos atrás como assistente. Trabalhou lá com o Caê Rodrigues e tal. Ele conhece a Imperatriz Leopoldinense. E pro Leandro Vieira, eu acho maravilhoso, tá? Porque lá na Mangueira, gente, eu acho que ele já deu tudo que ele tinha que dar. Eu acho que não tinha mais pra onde ele correr. Até porque ele fez uma história linda lá na Mangueira. Com dois títulos, 2016, 2019. Outros carnavais muito bonitos. E pra ele vai ser bom trabalhar com outras cores, renovar os ares, assinar como carnavalesco titular. Numa outra escola tão grandiosa quanto a Mangueira. Que é o caso da Imperatriz Leopoldinense. Vocês não acham, não. Como a Imperatriz ficou em décimo, né? Pelo menos isso. Ela não vai precisar abrir o segundo dia. Ela vai participar do sorteio ali babado, tudo bonitinho. E voltou ali pra onde ela deveria ter voltado. Pro grupo especial. Se bem que ela pediu, né? Mas enfim, precisou cair e colocar a cabeça no lugar. Pra voltar a ser o que ela era. E agora fazer essa contratação magnífica do Leandro Vieira. Vamos esperar. Vamos esperar o que vai acontecer. Que eu tô louco pra ver esse desfile da Imperatriz no ano que vem. E também tô louco pra saber qual é que vai ser o enredo da escola, né? Enfim. Essa é a equipe da Imperatriz Leopoldinense pro Carnaval de 2023. O que vocês acharam? Comentem aqui embaixo. Como eu disse, a gente gosta de saber. Tá certo, gente? Então eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, quero agradecer ao carinho de vocês. Aos comentários, a minha recepção no canal da Osner. A minha recepção de tudo. Vocês são muito carinhosos. Vocês são ótimos. E eu adoro me comunicar com vocês. É isso, gente. Eu volto para um outro boletim. Esse daí, eu vou me preparar assim, como se fosse uma fênix. Entenderam? Tô indo nessa, gente. Um beijo. Fui. Até a próxima. Tchau.